E o Bolsonaro não, e o Bolsonaro, e o Bolsonaro não, e o Bolsonaro não Isso aí, uma salva de palmas a todos que estão na rua, na cidade de São Paulo Com seus mortes, e deram a palavra do Bolsonaro Parabéns a todos, e que não poderão ir na rua, todo mundo E a minha segurança, a minha segurança, use máscara, ganhando distanciamento E viva a luta dos movimentos sociais